Bom dia, hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Qual o valor do tempo? Nosso texto se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O tempo, sem dúvida alguma, é um dos bens mais preciosos que temos. Deus é tão bom que não faz acepção de pessoas. A todos dá a mesma quantidade de tempo. Todos temos um dia de 24 horas, para fazermos tudo o que quisermos. Podemos planejar, podemos idealizar o que vamos fazer, podemos fazer uma agenda semanal, para aproveitarmos ao máximo o nosso tempo. Infelizmente, há pessoas que não usam bem o tempo, não conseguem realizar tudo o que planejam. Outros nem planejam sequer. E quando acaba o tempo, veem que passou, e não volta mais. Quando perdemos uma oportunidade de fazermos alguma coisa, porque o tempo já passou, perdemos uma grande oportunidade, porque o tempo não volta atrás. precisamos sabiamente ajustar a nossa agenda ao tempo que temos, para realizarmos tudo aquilo que queremos. Precisamos usar sabiamente. E o conselho do apóstolo Paulo é muito claro. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Precisamos ter sabedoria para lidarmos com o nosso tempo. Sabedoria é saber usar bem o conhecimento que temos, as informações que chegam até nós. E hoje vivemos um momento da sociedade em que somos bombardeados constantemente com muitas informações. E diante delas, precisamos ter sabedoria para tomarmos a melhor decisão e usarmos da melhor maneira o nosso tempo. O apóstolo continua dizendo, aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vivemos tempos difíceis, tempos maus, por isso, precisamos agir com sabedoria, aproveitando bem o nosso tempo. É bom quando chegamos ao final de um dia e olhamos para trás e vemos que realizamos muitas coisas das quais nos propusemos a fazer. Agenda é uma ferramenta muito importante para o melhor uso do nosso tempo. Usei agendas físicas durante muitos anos. Sempre, todos os anos, eu adquiri uma agenda nova e ali anotava tudo o que iria fazer e acompanhava durante todo o ano. Depois, com o avanço da tecnologia, não usamos mais aquela agenda física, porque temos os smartphones, os iPhones, que nos proporcionam uma agenda virtual que podemos anotar tudo o que precisamos fazer e, assim, usarmos o nosso tempo com muita sabedoria. No dia de hoje, siga o conselho do apóstolo Paulo. Não se junte aos tolos, mas aos sábios, aproveitando bem o seu tempo. Que Deus te abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse presente tão especial que é o tempo. 24 horas para realizarmos muitas coisas e, principalmente, lembrarmos do Senhor antes de fazermos as nossas atividades. Antes de planejarmos qualquer coisa, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos dê um dia feliz que possamos aproveitá-lo com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.